Eae banheira Eae rapaziada É o DJ Mago ladrão Tava com saudade e foi Eeeh Alto da foice, alto da foice Só o vibói diabrado Rua do calo de cana Só o vibói diabrado Rua do calo de cana Só o iibói incorporado Rua do calo de cana Só o iibói incorporado Se liga de novo que eu voltei E voltei agitando no embalo Pra quem não conhece, escuta a vinheta É o DJ Mago O bagulho é doido, tu já tá ligado Se liga aí, pó no cu A gente comanda de norte a norte de leste A leste de norte, assunto tá ligado que é nós Casa amarela, o bando e pesado Tu já tá sinistro e se vier mexer com nós Vai levar o monte inteiro Porque a gente é louco E nós vai te pegar Porque a gente é louco e nós vai te pegar Se liga aí, meu amigo Se liga que eu tô tanto na lombra Quase queria esquecendo o Alô, Davi, sou do caldo de cana Oi, ele velha, tu quer o cão O Luan, lá vem o gordo Nego, alace, é nóis Na voadora, nego Oi, Daniel, fechado é nóis Fechado, me comparado O caçulinho é nóis que tá Tamo junto e misturado O Alolec e o Jao Tá ligado, é nóis que tá Hoje se o fuso vou rastrear É rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Porque a gente é louco E nós vai te pegar Peca, 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 peca Porque a gente é louco E nós vai te pegar Peca, 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 peca E aí, rapaziada São Alôzinha e Flop da Fuxa, tá ligado? E vai considera lá, boy É nóis, dá lá bala, boy É nenhuma, tá ligado, né? E aí, freq E aí, freq